Olá turma boa, você que acompanha o canal Repórter Carnaíba e Ivan Vaqueiro para você que não é inscrito se inscreve no meu canal hoje 20 de junho de 2022 acompanhando mais trabalhos da estrada de Bitiranga PE 380 uma sonhada obra uma luta do deputado federal Danilo Cabral, deputado estadual Lucas Ramos e do prefeito de Carnaíba, Cheita Patriota uma obra do governo do estado de Pernambuco serão construídos 21 quilômetros de estrada e aqui é mais uma frente de maquinário que está trabalhando na terraplanagem da estrada de Bitiranga esse trabalho da terraplanagem já está bem adiantado segue lá na frente já chegando ali já a seca na próxima entrada do povoado do São João uma obra de grande importância passando pelo distrito de Bitiranga seguindo até a divisa com o estado da Paraíba se inscreve no nosso canal compartilha com a galera e acompanha tudo sobre essa sonhada estrada de Bitiranga a PE 380 e oitenta e oitenta